Estão abertas as inscrições para o curso Igualdade de Gênero e Desenvolvimento Sustentável. A capacitação do Ministério do Meio Ambiente é voltada para gestores dos governos federal, estadual e municipal, servidores públicos e lideranças da sociedade civil que tenham interesse em aprender mais sobre o tema. As inscrições vão até o dia 29 deste mês e podem ser feitas no endereço que aparece aí na sua tela.